Música Olá, é um prazer muito grande estar com vocês neste momento no Sempre Elas. Este programa não é destinado somente às mulheres, mas para todos aqueles que querem entender e compreender um pouquinho deste universo feminino. Continue conosco, porque hoje eu tenho certeza que o tema é muito importante para a vida de qualquer pessoa. Né, Dorcas? Verdade, pastora Cássia. Tema bom, tema polêmico, tema que vai deixar você ir refletindo. Quem está determinando o seu destino? Deus ou diabo? Ao meu lado está a pastora, doutora Tereza Mendanha, pastora Cássia Vilela, vice-presidente do Ministério Catedral da Família, doutora, pastora Giuliana Menegasso e a nossa doutora Fabiana Ascioli. Pastora, qual é a relação entre bênção, identidade, destino? Principalmente nos dias de hoje, que a gente está vendo aí as pessoas se perdendo, né? Quem sou eu? Perdendo a própria identidade. Olha, Dorcas, o que nós podemos falar a esse respeito é, qual seria a relação, né? O que a bênção tem a ver com a identidade e o destino? Essa é uma das ministrações que nós fazemos dentro do curso Veredas, né? Que é um curso extremamente, assim, ele é poderoso, ele é fantástico para nos ajudar a entender o que que vem a ser a nossa identidade e o nosso destino. A identidade e o destino, ela está relacionada com a bênção que nós recebemos dos nossos pais, não apenas na hora do casamento, não apenas na passagem da fase de criança para a fase de adulto, normalmente a moça comemora nos 15 anos, né? O menino nos 18, aqui na nossa cultura. Não é apenas nesse momento. Essa bênção de identidade e destino, ela acontece a partir do momento em que nós, mulheres, estamos grávidas. Onde eu já começo a associar, a abençoar, né? O meu filho desde o útero, desde a concepção, eu já começo a dizer para ele que ele é importante, que ele é uma pessoa que vai trazer vida, é uma pessoa que vai ter um futuro brilhante. Então, isso traz para a criança, quando depois de nascer e ouvir essas reafirmações, traz para a criança uma identidade assim, nossa, eu sou desejado, eu sou esperado, eu sou querido, eu pertenço, né? Aí a gente entra novamente no sentido de pertencimento. Eu pertenço a essa família. Então, ele começa aí a criar uma identidade. Eu sou alguém. Eu significo algo dentro dessa família. E o destino é por que eu estou aqui, né? Eu estou aqui porque eu tenho um projeto, eu preciso estabelecer um projeto de vida. Os pais já começam a embutir, a encucar na criança esse projeto de vida. A criança não é criada ao léu. A criança não é criada de forma alheia. Ela sabe da vida, ela sabe que ela tem um destino e um destino brilhante. Meninas, e quando a gente fala de destino, automaticamente a gente fala de identidade, né? E a gente está vendo aí muitas pessoas se perdendo nessa identidade, né, pastora? Na verdade, Docas, nós temos que verificar tudo isso na questão da... Quando nós somos cristãos. Da onde nós viemos, quem nós somos, para onde nós estamos indo. Nós não somos fruto de um acaso. Nós não somos fruto de um momento. Na verdade, nós somos projeto de Deus. Nós entendemos que nós nascemos em Deus. Nós nascemos na mente de Deus. Deus tem um projeto nas nossas vidas. Mas é importante também a gente compreender o quanto isso interfere na maneira como nós vivemos. Quem nós somos? Se nós fomos aceitos, se nós fomos bem aceitos, no momento quando nós fomos geradas, Será se nós fomos bem recebidas? No momento quando eu peguei aquele teste de gravidez, eu fui bem aceita? Qual foi a reação? Qual a reação que a pessoa teve em relação a mim? Mas o mais importante é entendermos que mesmo que... Pensamos que é fruto do acaso, de uma casualidade, nós somos frutos do projeto de Deus. E a importância de passarmos isso para os nossos filhos, de ministrar isso. Nós, como pais, nós temos a importância de abençoar a vida dos nossos filhos. É, uma vez que nós somos criaturas de Deus, Deus que nos criou, eu acho que o propósito divino, o propósito para aquele que nós temos que ministrar na vida dos nossos filhos, até das pessoas que nos cercam, de deixar muito claro que nós, igual já foi falado aqui, que nós não estamos aqui de passagem, nós estamos aqui por um propósito maior, e nós que somos cristãos, nós estamos aqui por um propósito de levar esse Jesus às pessoas que não conhecem, de sermos instrumentos de Deus para alcançar outras gerações. E os nossos filhos, eu acho que nós, ainda como pais, nós temos essa obrigação de forma muito mais enfática, que cabe a nós, quando a gente gera um filho, igual a Tereza falou, a partir do momento que você está no seu ventre, que você está gerando, você já está abençoando, e você está ministrando também sobre ele, que ele vem por um propósito maior, para cumprir um propósito que Deus tem na vida dele, um propósito de ser um homem íntegro, uma mulher íntegra, uma mulher de fé, e um homem que vai alcançar os lugares onde Deus for colocado. Porque eu vejo assim, dentro de cada ser humano, eu acho que existem essas questões. Quem sou eu? De onde eu vim? De onde eu vim? Qual o propósito? E o amanhã, o futuro? O que é que me reserva? Então, nós temos esse entendimento. Mas o importante... Passarmos isso para as gerações. Isso. E o importante é quem não recebeu esse carinho do ventre, essa sabedoria, ou abençoar a criança, que eu acho que isso aconteceu comigo, quando a gente vem, eu entendo na minha vida, que Deus estava o tempo todo. Mas aquele que não entende, ele precisa ter esse encontro com o Senhor. Exatamente. E mesmo que ele veio num ar desestruturado, ele tem que entender que Deus, que sonhou com aquele momento para ele vir. E a partir dali, ele tem que construir a história dele para ele saber do propósito dele. E o que ele vai oferecer para a família. Agora, vamos colocar uma polêmica aqui. E as pessoas que acharam ali o seu destino, o seu propósito, né? E às vezes deu aquela escorregada, né? A gente vê aí, às vezes, pessoas comemorando o Halloween, né? Que é uma festa declarada satânica, né? Errando aí o alvo. E depois que as pessoas fazem isso, elas começam a se perder. Ela vai perdendo o propósito, ela vai perdendo a identidade. Acontece isso mesmo na prática? Acontece pelo fato de que a pessoa, Paulo fala isso, né? Aquele que pensa estar de pé, tome cuidado para que não caia. Porque o cair é do homem e o levantar é de Deus. Porque se a pessoa não estiver mantendo fixo o seu olhar no seu alvo, a Bíblia diz que é como flecha na mão do valente. A flecha é para acertar o alvo. Se eu olhar para os lados, eu posso errar o alvo. É humano. É humano. Agora, eu preciso é de fazer esse retorno. Olhar para dentro de mim mesmo e falar, meu Deus. E determinar, né? E determinar, né? E ter uma postura, uma mudança de comportamento para que os princípios cristãos sejam reestabelecidos dentro de mim. Porque quando eu tenho uma prática que não é satisfatória a vontade de Deus, é claro que eu vou me perder aí. Eu vou me perder e de repente eu posso ir para lugares que jamais eu estaria num tempo passado. Mas que hoje, dentro da minha memória e dos meus questionamentos, eu posso me direcionar até chegar a uma prática que Deus abomina. Então, eu preciso olhar para dentro de mim, me perdoar, pedir perdão para Deus, né? Então, o primeiro passo é reconhecer que errei, pedir perdão, me perdoar e aí, então, fazer esse retorno para que eu possa encontrar a Cristo novamente. E conhecendo os princípios, a pessoa não vai ficar bem quando ela erra. Sim. É verdade. Por isso, o reconhecimento e o auto-perdão. Exatamente. E aí, se ela pede o perdão e ele é verdadeiro, esse erro, ele não pode fazer mais parte. O problema é que hoje, o modismo, né? A nossa sociedade é uma sociedade que as pessoas, vamos usar uma expressão, o marido vai com as outras. Um está fazendo, todo mundo está querendo fazer. E, infelizmente, essa questão do Halloween, igual a Dorca citou, ele tem entrado dentro de muitas famílias que estão até dentro da igreja. Sim. Infelizmente. Infelizmente, comemorado de forma, ah, não tem, é o tal do não tem nada a ver, você vê as crianças, os filhos indo para a escola fantasiados, né? Não tem nada a ver, lá não está, não tem maldade nisso, mas a gente não conhece e não enxerga o mundo espiritual. Às vezes, nós vamos agora para um rápido intervalo, mas depois disso, nós podemos estar conversando. Quando a pessoa desconhece a sua filiação divina, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e o diabo, nós estamos falando aqui, quem determina, a sua vida, seu destino, e o diabo, ele veio para deturpar, ele veio para, essa filiação, essa filiação divina, então, ele é mestre em enganar, mas nós vamos para um rápido intervalo, já voltamos, já, já. venha participar da Igreja Catedral da Família, oração de Davi, das seis e meia às sete e quarenta e cinco, segunda-feira, às quatorze e trinta, as mulheres têm um encontro marcado com o manancial feminino, O manancial feminino tem sido um divisor de águas nas nossas vidas, que ele veio trazer muitas curas das minhas emoções, da minha convivência. A manancial feminina foi algo que foi transformador na minha vida. Quarta-feira, O Culto da Família. Essa igreja é uma igreja que cuida das famílias. Grupos familiares se reúnem nos lares, promovendo a união. E eu tenho certeza que temos perto de você, perto da tua casa, um grupo familiar para te abençoar. Durante o culto, nós temos a celebração infantil, um culto feito para a idade dos seus filhos. Então venha nos conhecer, venha conhecer o projeto Catedral Kids, aqui na Igreja Catedral da Família. A adolescente de 12 a 17 anos é que vem estar conosco, você pai, você mãe, em vista nos seus filhos. Nós temos aqui um trabalho maravilhoso. Oi, jovens. Eu sou o Adriano, líder dos jovens aqui da Catedral da Família na Ricardo Paranhas. Eu estou passando aqui para lhe convidar para participar conosco todos os sábados, às 20 horas, do nosso Culto dos Jovens. E ainda na quinta-feira, às 20 horas, você que é jovem e casado. Nós temos uma reunião alegre e divertida, onde você vai aprender muito acerca do início do casamento. Nós somos líderes da Escola da Família. Nós vamos retomar todos os nossos cursos aqui da Catedral a partir de março. Estaremos falando sobre o nosso PCE, Pilares do Casamento Estável, um curso direcionado para casais. Sobre o CRAU, Finanças aos Olhos e a Maneira de Deus. Sobre o ONI, que é curso de Noivos, do Educando Filhos à Maneira de Deus. É um curso maravilhoso para você aprender princípios e valores para levar para dentro da sua família. Venha estar conosco. Aqui na Catedral da Família nós temos a Vigília Quarto de Guerra realizado toda a última sexta-feira de cada mês. Você é empresário, profissional, liberal, autônomo, comerciante. Nós temos aqui na nossa igreja um departamento chamado Ação Empresarial. O nosso foco é angariar negócios, é fazer network, é dizer que você vai ser um profissional de sucesso, um empresário de sucesso. Faculdade da Família. Te convido, vem estudar a Palavra de Deus conosco aqui, nos procure pelos nossos contatos. Será um prazer ter você aqui conosco para crescer em Deus através das Sagradas Escrituras. Nós somos líderes do Ministério Recomeçar. Este trabalho é para você que é um solteiro adulto, que é viúvo, que é divorciado. Nós aguardamos vocês toda segunda e quarto sábado do mês. Oi, eu sou a Amanda Vilela, líder do Ministério de Dança da Igreja Catedral da Família. Você é muito bem-vindo crianças, jovens, adultos. Nós temos turmas desde baby class a adultos. Você é muito bem-vindo. Gostaria de convidar você a participar todo domingo de um maravilhoso café da manhã e logo em seguida a nossa escola bíblica que traz ensinamentos tremendos e poderosos para a nossa alma. Domingo às 18 horas Culto da Família E nós queremos convidar você a fazer parte dessa família abençoada. Aqui você vai ter uma igreja onde a sua família será amparada, onde vocês serão ajudados, onde vamos estar sendo fortalecidos para que realmente a nossa família seja um benção do Senhor. Olha, nós já estamos profetizando aqui. 2021 é um novo, será um novo tempo, uma nova história. um novo tempo para você. Onde tem arroz e feijão cristal, tem muito mais que arroz e feijão. Tem a pureza reconhecida e admirada por muitas gerações, tem o respeito e a dedicação de milhares de pessoas, tem investimento tecnológico e qualidade inigualável, tem a combinação ideal de nutrientes para a saúde e tem a família reunida à mesa. É, é muita responsabilidade para esses dois pacotes. Arroz e feijão cristal, pureza em forma de grãos. O meu filho beneficia a vida de milhares de famílias. Minha mãe quer de 7 milhões de pessoas. O meu marido trabalha para 246 cidades. E a minha neta ajuda o Estado inteiro. Dá orgulho ter na família pessoas mais orgulhosas ainda do que fazem. Os servidores da Assembleia Legislativa de Goiás formam outra família para atender a todos os goianos. Servidor público. O maior orgulho dele é servir você. Uma mensagem da Assembleia Legislativa de Goiás. Estamos de volta com o programa Sempre Elas. E eu gostaria de convidar você, antes de mais nada, eu gostaria de convidar você a fazer parte desta grande família que tem um lugar especial para você e para a sua família, para que você possa realmente compreender quem você é em Cristo Jesus. É verdade. E o tema de hoje é um tema polêmico, mas importante para você. Quem está determinando o seu destino? Deus ou o diabo? Pastor, a gente estava falando no primeiro bloco de bênção, de maldição, de essa perca da identidade, né? Nos dias de hoje que a gente tem visto muito. Mas aqui na igreja tem um curso que eu acho fantástico, inclusive eu já fiz, que é o curso Veredas, né? E esse curso Veredas realmente foi tão importante para mim que até a origem do meu nome, no final a gente recebe, estuda a origem do seu nome e isso é muito importante. E a gente vai aprendendo essas bênçãos, né? A bênção paterna, a bênção materna e como isso pode determinar o nosso futuro, né, pastora? Na verdade, esse curso também eu também já o fiz, a minha família toda já passou por ele e eu vi, assim, o quanto foi importante porque o nosso relacionamento familiar não era um relacionamento bom, sabe? Foi um relacionamento deturpado, mas através deste curso nós tivemos a oportunidade, foi meu pai fez, minha mãe fez, meus irmãos fizeram, então foi um momento tão emocionante que o meu pai compreendeu muitas coisas que ele havia praticado e que trouxe maldições sobre nós e ele, através desse curso, ele compreendeu, ele pediu perdão, sabe? Ele teve aquele momento no final ali dos testemunhos e o meu pai pediu perdão, meu pai abençoou, sabe? Ele liberou a bênção sobre nós, eu tenho uma gratidão imensa, por isso que aqui na nossa igreja, Catedral da Família, a igreja que cuida realmente das famílias, cuida da alma, cuida do espírito, cuida do corpo, é uma igreja, é verdade, é verdade, e é assim, né, a pastora Tereza que está à frente desse trabalho aí, e é realmente testemunhos tremendos, você podia, pelo menos, elucidar alguns que aconteceram nesse último? Com relação, nós tivemos, nós temos sempre ministrado, dentro do, o Veredas, ele é ministrado dentro do curso Restauração da Alma, Então, a gente trabalha com a pessoa durante seis meses, e entre nesses seis meses, lá pelo quarto mês, a gente ministra o Veredas, então a pessoa já teve uma caminhada, ela já está preparada, ela já aprendeu os processos até chegar no curso Veredas, e ali no curso Veredas é onde a pessoa vê assim, meu Deus, é a reta mesmo assim que eu vou colocar minha vida em ordem, tendo a oportunidade de compartilhar, então os compartilhar que a gente tem do retorno, que ele é ministrado no primeiro momento no grande grupo, no auditório, e depois a gente separa em pequenos grupos para que a pessoa tenha liberdade de compartilhar, e isso ele é claro, ele tem um líder, ele tem um auxiliar, junto, o grupo não vai só, não caminha só, nós temos as pessoas que são os facilitadores que acompanham esse grupo, e dentro do grupo, nós temos visto assim, testemunhos maravilhosos, onde as pessoas falam assim, olha, quando eu nasci, o meu pai queria que fosse um menino, e veio eu, uma menina, e agora, meu pai me dava era roupa de homem, ele queria levar para jogar para o futebol, levar a menina para jogar futebol, apesar de que nós temos o futebol para a menina, não tem problema, o interessante, gente, não é o fato de você levar ela para o futebol, o fato é que você queria estar levando o filho para o futebol, inclusive, ela nem nome tinha quando nasceu, porque o nome era de menino, e aí virou briga para colocar o nome porque veio uma menina, então, as histórias que a pessoa nasce sem identidade, então, essa pessoa vive procurando o que fazer, ela não se encontra em lugar algum, e depois aqui, através das ministrações, ela abre o coração e ela fala, meu Deus, eu não recebi essa benção, e aqui, quando os pais são cristãos, a gente encaminha, faz o acompanhamento para que essa pessoa possa ser abençoada, quando não, nós fazemos por representatividade, o líder do grupo faz como representação, e ali é ministrado a benção, da paternidade, não só nos pequenos grupos, mas nós temos uma ministração, que é a ministração da paternidade, onde a gente vê pessoas gritando e perguntando, papai, por que você fez isso comigo? O que o senhor fez comigo? Aí a gente incentiva essa pessoa a liberar o perdão, ela libera o perdão, e ela fala assim, engraçado, aquele peso que estava no meu coração, não tem mais nada, saiu. É verdade, a importância de cursos e o trabalho que vocês fazem com jovens casais, para que realmente eles tenham um entendimento da importância dessa aliança que é feita um com o outro, com Deus e com os filhos, abençoando os filhos. Eu fico ouvindo a pastora Tereza falando e pensando, tanto que Deus é maravilhoso, tanto que o Espírito Santo é maravilhoso e nos permite viver esse tipo de coisa, quando a gente cuida de pessoas, e quando a pessoa se permite ser tratada, ser curada, e nos jovens casais também não é diferente, a gente tem acompanhado famílias, casais, e ministrado sobre a importância de se quebrar as maldições passadas, hereditárias, aquilo que, e é tão interessante que quando você começa a acompanhar um casal que está com algum problema em qualquer área do casamento, a raiz do problema ele está lá nos pais, lá no nascedor, na família, por uma rejeição ou um abuso, alguma coisa do tipo, então assim, é tão importante quando a gente consegue esclarecer para o casal, principalmente quando aqueles casais que não tem filho ainda, pastora, eu fico maravilhada da oportunidade que talvez nós não tivemos de ter esse entendimento, de sermos ministrados no começo para não errar igual nós erramos talvez na criação dos nossos filhos, que eles vão estar o quê? Eles podem entrar para um relacionamento de criação de filhos como pais saudáveis, construindo uma família emocionalmente saudável, que vai abençoar os filhos, que vai ministrar, que vai colocar limites, que vai alicerçar os filhos os padrões de Deus, isso é importante demais, é muito maravilhoso. Essa parte aí de estar saudável, às vezes a gente vai caminhando e a gente vai guardando as nossas dores e acha que está tudo bem, isso é perigoso. Quando eu fiz veredas, eu fiquei no grupo da pastora Tereza. E eu tenho muito amor pelos meus pais, mas a responsabilidade daquela bênção eu não tive. E o que eu percebi para mim, que foi um marco, eu recebi aquela bênção no veredas e eu vi que eu evoluí, rompi com a palavra de Deus, com a intimidade com Deus e com a certeza que não tem nada lá para trás que está me prendendo. Então é só daqui para frente. O que é interessante é as pessoas reconhecerem seus erros, porque nós não estamos falando de pessoas que acertam, nós estamos falando de pessoas que erram, mas reconhecem os erros, pedem perdão, pedem perdão para Deus, pedem perdão para as pessoas e começa uma nova história. É o que Deus faz na nossa vida. E a falta do perdão, ela aprisiona a gente. Não, mas esse curso muda muito, talvez seja o pilar principal do programa Sempre Elas de hoje, você que está aí nos assistindo, que não tem a certeza do seu destino, que hoje você está aí com dúvida a respeito da sua identidade, será que eu sou salvo, será que eu não sou, como será que foi a minha paternidade. É o propósito. Pastora, antes da pastora Cássia deixar essa mensagem para quem está assistindo, as pessoas que queiram fazer esse curso. Bom, nós temos a formação do curso, a composição das pessoas, normalmente a gente abre inscrição no dia da formatura, e a nossa formatura nós vamos fazê-la na igreja, então vai ser numa quarta-feira, dia 8 de dezembro, e as pessoas que quiserem fazer inscrição, ela é aberta tanto para homens quanto para mulheres, a partir de 18 anos, né, e pode vir assistir o culto, e aí depois lá a gente já vai pegar o nome de quem já quer fazer, e no próximo semestre, lembrando bem que é um semestre, gente, uma vez por semana, toda terça-feira nós ministramos das 19h30 às 21h30, nós somos categóricos com horário de início e de término, para a gente gerar um senso de responsabilidade em todos, né, então é esse dia, nesse horário, e um fim de semana nós ministramos o Veredas, certo, então estamos aí abertos, se você quiser fazer parte, vai ser um prazer receber você aqui conosco, independente se você participa de alguma igreja ou não, ela é aberta para todas as pessoas que queiram fazer, e aceitem ser moldados pela ação do Espírito Santo de Deus. muito bem, olha, quando você reconhece quem você é em Cristo Jesus, a sua filiação divina tem outra identidade, e que você possa reconhecer que o maior bem Deus já te deu, foi o filho amado dele, que morreu na cruz para nos dar vida, vida com abundância, vida com paz, com alegria, com saúde, ele veio para quebrar as maldições, ele levou sobre si todas as maldições para que nós fôssemos abençoados, tomar posse dessa benção, mudar a sua história, e ainda no futuro ter uma vida eterna com ele, a escolha você faz agora, aí, aonde você estiver, que Deus abençoe grandemente a sua vida. E aí Legenda Adriana Zanotto